Vamos ver como se comportam os jogadores que entraram agora na equipe do Açú Talvez o cansaço tenha batido um dos atletas que acabaram de sair Embora estejamos no começo do segundo tempo, olha o cruzamento para a área A chance do Ferreira, o Açú vai chegando, o ABC batendo Claudinho GOOOOOOOL Claudinho, camisa número 17 Para a festa da torcida Alvinegra no Frasqueirão Canta, solta o grito O ABC abre o placar da marca dos 14 minutos no segundo tempo Você revendo o cruzamento da esquerda, passou por todo mundo Claudinho por trás da zaga Apareceu como um raio para complementar de perna direita para dentro do gol Festa Alvinegra no Frasqueirão em Natal Você vê mais uma vez, Claudinho Sem chances para o Matheus Vacilou contra o ataque do ABC, olha o Carlos Vai para cima o Carlos, o volante, está cheio de gás ainda Olha o toque, a chance de mais um, Victor Tirou do goleiro, foi marcando do nosso, caiu É penalti para o ABC Penalidade má Victor 51,5 O cara a cara com o goleiro Matheus Vai para a bola, o Victor, atenção, bateu Lá dentro Gol Do ABC Victor, camisa 19, marcando o segundo gol de pênalti Com muita tranquilidade Deslocando Matheus para o canto esquerdo Bola no canto direito, balançou a rede Sangue, bom Victor, reveja De perna canhota, olhando fixo Olhar fixo no goleiro O Matheus deu uma passadinha para o canto esquerdo Aqui quanto tempo a gente pode fazer oan tira com o menor penti para o cara com o céu Olá, professor É skype S